Doutor Eder Alves de Oliveira, delegado que preside as investigações, pediu a prisão preventiva do casal e a justiça autorizou. Os mandados de prisão foram cumpridos na manhã desta quarta-feira em Pato Branco. Naquele dia 12 de janeiro, o casal de assaltantes abordou o taxista que trabalhava neste ponto, aqui no centro de Pato Branco, na Praça Getúlio Vargas. Eles agiram, como já falamos, com truculência e agora o caso passa a uma nova etapa de investigação com a prisão dos dois suspeitos. A partir do momento que foram identificados, apresentamos pela prisão preventiva dos mesmos e tão logo ela foi expedida, a ordem pelo juízo competente, nós podemos cumprir o mandado em faixa de dois desses investigados que estão aqui na cadeia Pupo de Pato Branco à disposição da justiça. Uma mulher, inclusive, né? Sim, uma mulher, conforme relatado pela vítima, na ocasião, essa mulher estaria na posse de uma faca, tendo lesionado a sua mão, e um outro indivíduo com um arame teria tentado estrangulá-lo na situação, tendo subtraído dois aparelhos de celular e a quantia aproximada de R$ 400. E agora eles devem ser enquadrados entre crimes, doutor? É, esperar a conclusão do inquérito policial no prazo aí é determinado pela lei, mas de acordo com os elementos reunidos no caderno investigativo até o momento, por tentativa de latrocínio. Machucaram muito esse homem naquela ocasião? Foi expedido a guia de lesões junto ao ML, foi possível verificar a mão dele, ficou com os movimentos prejudicados e algumas escoriações no pescoço, em virtude dessa utilização aí do arame. Então, vamos esperar aguardar o laudo para ver a gravidade dessas lesões. Essas pessoas falaram no interrogatório, foram ouvidas já e também declaram o quê? Sim, duas foram ouvidas, a feminina e um dos masculinos, negaram a intenção de praticar o assalto, reconheceram que estavam na situação, reconheceram que estavam dentro do táxi, mas atribuíram a responsabilidade para um terceiro investigado, não a inversão essa que resta afastada diante da declaração da vítima, que individualiza a conduta de cada um deles. De vez em quando, algum assalto a taxista na cidade. Os fatos podem ter relação entre os acontecimentos aí, doutor? Esse bando pode ter envolvimento em outros casos? É, a gente está fazendo análise, existem outros procedimentos ainda, não no curso de inquérito policial, mas em sede de boletim e análise, que a gente está reunindo os elementos de informação para poder relacionar esses indivíduos a esses outros fatos, que até o momento ainda não tem uma resposta. Então, vamos lá.